Não sei o que está a acontecer quando saio para beber Nunca soube parar, gostei sempre em babelar Nunca me arrependi das drogas que consumi Toda a merda que fiz não me impedeu de ser feliz Mas agora acaba sempre mal As noites terminam em confusão ou no hospital Talvez seja o senhor que anda a fazer um sinal O filho anda, anda a cair-me mal Não sei se é de idade, mas acho que agora não tem piedade Quando estou a acordar não me lembro de que vou parar Só uma leve emoção de me levantarem do chão Mas parar de beber só mesmo quando eu morrer Mas agora acaba sempre mal As noites terminam em confusão ou no hospital Talvez seja o senhor que anda a fazer um sinal O filho anda, anda a cair-me mal Não sei se é de idade, mas se calma Não sei se é de uma luz Se inscreva no canal Mas agora acaba sempre mal As noites terminam em confusão ao hospital Talvez seja o senhor que anda a fazer um sinal O vinho anda, anda a cair-me mal Tchau 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 Tchau